Bem amigos da Comunidade do Crêmio, estamos aqui reunidos pra ver o Naia pagando um mico. O Naia, o cara mais feio da Comunidade do Crêmio. E digamos também, não sou uma conspiração dos maçons, mas eu sou o cara mais famoso, o mais foda. Juntamente com a Laura Gol em pensamento, estou aqui pra cantar uma canção pra ela e pagar o maior mico. Cantando, perante toda a comunidade, todo o YouTube. Quero mandar um salve para o Arthur, eu como as pessoas da Comunidade do Crêmio. Arthur, Alessandro, Laura Gol e todos os moderadores e todo mundo que passou no meu post hoje. Enquanto eu procuro a letra da música. Hoje vou para a fronteira, pois queira ou não queira. Vou ver meu amor, eu terei toda semana. Tá frio na cadeira da minha flor, minha linda flor. Tá frio na minha verdade, na bem da verdade. Tá frio demais. Não sou do meu coração. Quero o tempo bom, só você me traz. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Porque Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama. Me diz a verdade. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama. Eu hoje vou para a fronteira, pois queira ou não queira. Vou ver meu amor, eu terei toda semana. Para ver a Castelhana, minha flor linda. Tá frio na minha cidade. Bom, a bem na verdade, tá frio demais. Mas, ao sul do meu coração, quero o tempo bom, só você me traz. Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Então, larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo. Porque Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me ama. Me diz, Castelhana, se você me ama, me ama, me ama. A gente pode ser feliz se você me disser. Se, Castelhana, se você me ama, me ama.